Projeto Social em Parelheiros na Zona Sul de São Paulo incentiva o ciclismo para crianças e adolescentes. Atletas da região já ganharam campeonatos nacionais e até internacionais. Bicicleta é sinônimo de diversão em todas as idades. Para essas crianças, é também a oportunidade de um futuro melhor. A maioria não conhece ou não tem contato com os pais. Muitas moram com os parentes próximos ou no próprio projeto. É o caso de Jaqueline. Ela chegou com um ano e hoje, aos 17, não pensa em sair. Aprendeu a pedalar ainda pequena e, neste ano, faturou dois prêmios. Venceu o Campeonato Brasileiro Júnior e foi em bronze com a equipe nos Jogos Pan-Americanos da categoria. O que o Ricardo Sama tem que ensinar para nós é que esse esporte, além de ser bom, ser bem dedicado, ser esforçado, tem que levar a sério. O projeto social LAR Nossa Senhora Aparecida começou em 93. O ex-atleta Ricardo Cocuzzi idealizou a ação junto com sua esposa. Profissional do ciclismo e representando o Brasil em competições na década de 70, ele viu no esporte uma chance de disciplinar os jovens da região. Se eu falar agora, vamos para o treinamento, todo mundo corre lá para cima, se troca, coloca tênis, coloca sapato. É um toque, só que eu dou. Mas eles não vão pela disciplina ou pela minha autoridade. Eles vão porque eles realmente gostam daquilo que eles estão fazendo. Hoje, cerca de 30 crianças e adolescentes participam do projeto. Mas nesses 21 anos, mais de 300 pedalaram por aqui e puderam recolocar um sorriso no rosto. E além de toda a programação que tem, para garotada durante o dia, todas as noites tem alfabetização de adultos. Patrícia tem 27 anos e chegou ao projeto com 5. Sem conviver com a mãe até os 14, foi aqui que a monitora escolar viveu até os 21, quando se casou. Agora ela é responsável por alfabetizar os adultos da região. Eu fui um dia aquela criança que precisou de ajuda e consegui mudar a minha vida, mudar o meu caminho e elas também estão conseguindo mudar o caminho delas. O projeto tem aprovação da lei do incentivo por meio do Ministério do Trabalho. O conserto de bicicletas e máquinas de lavar realizado pelos próprios alunos é a fonte principal de verba. O que eles aprendem é Ricardo quem ensina. É bastante orgulhoso porque são crianças que não tiveram uma oportunidade, não tiveram uma família e a gente está dando essa oportunidade, está dando essa família para eles. Outras informações sobre o projeto podem ser obtidas no site larnossasenhoraparecida.com.br